Com profissionais altamente qualificados, a Palma Fisioestética é destaque em Pindamangaba. Conheça! A fisioterapeuta Jéssica Rita da Silva Palma é uma daquelas pessoas que não param enquanto o sonho não for alcançado. E a realização vem em 2012, após fazer diversos cursos e especialização em fisioterapia dermatofuncional, ela fundou a Palma Fisioestética. Vim de uma família, onde nós somos em oito mulheres, então eu sempre tive esse dom de cuidar das minhas irmãs, da minha mãe, e eu já queria trabalhar com estética desde mais nova. E depois que eu fui fazer na faculdade, depois que eu concluí, as minhas especialidades se voltaram para isso. E aí eu tinha o sonho de ter um centro de estética, foi aí que começou a minha empresa. A clínica, que tem set em Pindamangaba, não para de crescer e oferece vários tratamentos, como massagem modeladora, limpeza de pele, bichectomia, design de sobrancelhas, preenchimento facial e botox facial. Botox, quem realiza, a profissional que realiza fez uma especialização, onde a gente tem vários pontos de aplicação, então não é um botox convencional, é um botox diferenciado na hora de aplicar. A Palma Fisioestética possui aparelhos de alta tecnologia e, por isso, consegue se destacar no setor com tratamentos diferenciados, como Skin Buster, Lipoescultura Gessada e aulas de Pilates. A Lipoescultura Gessada é um tratamento estético, ortomolecular, onde a gente faz uma avaliação bem específica do paciente e a gente, através da pele, repõe o corpo do paciente precisa. Desde que a Palma Fisioestética foi inaugurada, a Jéssica sempre se preocupou com o atendimento e com os resultados obtidos durante os tratamentos. Por isso, ela criou o sistema de atendimento personalizado. Cada cliente passa por uma avaliação minuciosa e, com base nela, são estipulados tratamentos diferenciados, sempre acompanhados de uma equipe multidisciplinar. E é essa equipe multidisciplinar que conta com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, dentista, especialista em estética facial avançada e design de sobrancelhas, que realiza um dos tratamentos mais procurados da clínica, o Afine-se, um programa voltado ao emagrecimento. A pessoa tem uma mudança de pensamento. Quando a gente muda o pensamento, consequentemente, a gente vai mudar tudo na nossa vida. Laura conta que, após fazer o Afine-se, ganhou qualidade de vida e muita saúde. E o que deixou, assim, eu mais surpresa, né, que na realidade, naquele momento não era o meu objetivo, foi a qualidade de vida que eu adquiri. Já a empresária Maria Zélia procurou pelo método para cuidar da saúde. Mudou os hábitos e, em apenas um dia, resolveu um problema que acompanhava a vida toda. E eu fiquei muito feliz e passou a semana toda e eu não tinha problema, mas... E aí